Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham ao vivo pela RedeTV e também através dos perfis do Facebook e do YouTube da Caixa e da RedeTV. Está no ar o sorteio desta noite da Mais Milionária. Hoje é o concurso 28 com um prêmio estimado de 20 milhões de reais. Na Mais Milionária são mais prêmios e mais chances de ganhar. Lembrando que para levar o prêmio de 20 milhões você tem que acertar 6 números e 2 trevos. Então se prepara e apostas em mãos porque já já você vai conhecer os números premiados. Antes eu vou te explicar como vai funcionar o nosso sorteio. Temos aqui os dois globos preparados. O primeiro globo está com suporte carregado com 50 bolas. Deles sortearemos 6 dezenas. E o nosso segundo globo está com suporte carregado com bolas numeradas de 1 a 6 e deles sortearemos 2 trevos. Para conferir e validar o nosso sorteio eu conto com a presença de dois auditores do Ministério da Economia. O Ricardo Miller e o Kelvin Gabriel. Boa noite. Eles já acompanharam todos os procedimentos prévios e agora vão validar cada passo do nosso sorteio. Então está tudo pronto por aqui? Vamos começar. O nosso globo número 1 já está preparado para o sorteio de 6 números. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio da mais milionária. Esse é o concurso 28. Qual será o primeiro número sorteado? Bola chegando. 41. Número 41. Globo girando. Quem sabe hoje esse prêmio sai para você. Bola sorteada. 40. Número 40. Prêmio estimado em 20 milhões de reais. Já pensou? Mais um número sorteado. Bola 02. 02. Globo girando. Deste globo sorteamos 6 dezenas. Mais uma bola sorteada. 29. Bola 29. Falta muito pouco. Falta só dois números deste globo. Mais um número chegando. Bola sorteada. 50. Bola 50. Agora o último número. Cruça os dedos. Bola sorteada. 07. 07. Temos aqui as seis dezenas da mais milionária. Agora nós vamos ao globo número 2 para o sorteio dos dois trevos. Nosso suporte do globo número 2 está carregado com bolas de 1 a 6. As bolas estão posicionadas. Valendo! Está começando o sorteio dos dois trevos da mais milionária. Valendo 20 milhões de reais. Você pode ser o sortudo da noite. Qual será o primeiro trevo sorteado? Vem chegando. É o trevo 6. Trevo 6. Falta muito pouco. Agora só falta mais um trevo para fecharmos o concurso 28 da mais milionária. Globo girando e vem chegando. O nosso segundo trevo é o 2. Trevo 2. Vamos conferir. Temos aqui as seis dezenas e os dois trevos sorteados. 41, 40, 02, 29, 50 e 07. E os trevos 6 e 2. Os auditores confirmam as bolas, os números e os trevos sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito obrigada. Essa foi a mais milionária. Concurso 28. Sorteio realizado e validado pelos nossos auditores. Daqui a pouco você pode conferir mais detalhes através do site oficial da Caixa da Internet. E agora você é nosso convidado para continuar nos acompanhando através dos perfis do Facebook, do YouTube e da Caixa da Rede TV. Porque já já tem muito mais sorteios com o meu colega Pereira Júnior. Até mais. Uma boa noite.